E aí tu tira na roupa aí, hein? Vamos lá, Duzão! Nossa! Vou voltar? Tô com um pouco restaurante Só filmando O que aconteceu lá? Olha o carro, hein? Os caras já estão ficando pelados lá, Wunderley Os caras já estão ficando pelados lá Bora! Bora! Vamos tombar, hein? Que nem! Vamos tombar, hein? Vamos tombar, hein? Vamos tombar, hein? Vamos tombar! Vamos tombar! Vamos tombar! Vamos tombar! Vamos tombar! Vamos tombar! Vamos, Garcia! O Ney subiu, Garcia! O Ney subiu, Garcia! A treta, né? A treta? Quem que ficou lá na caminhonete? Quem que ficou lá na caminhonete? Tá bem aí, Rony? Tá bem aí, Rony? Tá bem! Tá bem mal! Viu? Mas daí é Miguel do Adriano, viu? Vamos! 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 Vamos embora!